De que me adianta viver na cidade Cortando o estradão, sai a galopar Eu vou escutando o gato berrando o sabiá Cantando no jeito que te basta Por Nossa Senhora, meu ser tão querido Viva arrependido por ter me deixado Essa nova vida aqui na cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu vivo com pena, mas essa morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando com o rádio ligado Que saudade imensa do campo e do mato Do manso regato que corta as campinas Aos domingos eu ia passear de canoa Nas lindas nagoas e águas cristalinas E dou-se lembrança daquelas festanças Onde tinha danças, eles e as meninas Eu vivo hoje em dia sem ter alegria O mundo judia, mas também ensina Eu sou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos de fina Pra minha mãezinha já telegravei E já me cansei de tanto sofrer Esta madrugada estarei de partida Na terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando, o galo cantando O iambu viando no escurecer A lua prateada, clareando as estradas A relva molhada desde o anoitecer Eu preciso ir pra ver tudo ali Foi lá que nasci, lá quero morrer Segura moda Muito obrigado